Muito bem, estamos de volta com o nosso Feras do Esporte. Continuamos aí recebendo hoje nos estúdios da televisão canal 10, convidados do Foz Cataratas, a nossa antiga Unipa. Passaram aqui pelo bloco o Binho e também o gestor Biu. E agora nós temos o preparador físico, o Marlos Francisco, que está tendo um trabalho maravilhoso na equipe do Foz Cataratas, porque aguentar e correr como esse time correu ontem, tem que estar bem, ainda mais assim em meados de campeonato. E também uma das grandes atrações do Foz Cataratas nos últimos jogos, chegou bastante jovem, vamos saber, eu também não sei, vamos saber onde ele nasceu, como é que veio parar aqui no Foz Cataratas, o nosso Felipe Papão. E é com ele que eu abro aqui. Papão, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal 10. Boa tarde, obrigado. Você nasceu em Santa Helena? É isso. Não, na verdade eu nasci em São Miguel. São Miguel do Iguaçu. Aí depois, família para Santa Helena. Você é novinha ainda, que idade tem? Dezenove. Dezenove, olha aí, mais um para o Sub-20, que vai encher a casa lá em Carlos Barbosa. E você já jogou, já tinha jogado pela Unipa, conhecia o pessoal, como é que você veio parar em Foz? Então, jogava em Itaipulândia, jogava Chave Prata no passado, joguei. Ah, tá certo. Aí comecei a jogar esse ano também, por Itaipulândia. Aí o Marlos, sei lá, de Santa Helena, aí tipo, ele acabou intermediando. Fazendo, é, 20% Marlos. É, ele acabou estando indo para cá. Tá certo. Você chegou já matando, né? Você sempre foi em pivô, matador. É, desde que eu joguei futsal, eu comecei com 17 anos para jogar futsal mesmo. Primeiro Paranaense que eu disputei, joguei de pivô, e daí só... Você tem que altura, porque você não é pequeno. Não, eu tenho 1,76, 1,77, alguma coisa assim. Ah, lá dentro da quadra você cresce então, porque parece maior. E você estreou contra quem, tu lembra? Estreou contra o Ivaí. Contra o Ivaí, naquele famoso 6x2 negativo. Mas fez gol lá naquele dia? Não, né? Fiz, fez. Fez, fez um, eu lembro. Fez um gol. Foi o primeiro, foi a estreia. Foi a estreia. Depois Paranavaí, não, Pato Branco. Foi Pato Branco. Aí Pato Branco você fez gol. Fiz também. Fez um, fez dois? Fiz um. Fiz um. Quer dizer, estava na média. Aí depois Paranavaí em casa. Paranavaí acabei torcendo o pé. Você jogou 10 segundos, né? Joguei mais ou menos. Um minuto. Um minuto. É, eu lembro. E agora deslanchou ontem fazendo dois golaços lá, importantes, numa situação adversa. Estava perdendo 1x0. É. Depois virou para 2x1 com dois gols teus. A gente abriu o caminho. O Binho, que esteve aqui no primeiro bloco, fez o terceiro. E aí nós tivemos o goleiro Marcinho fazendo o quarto. Você já viu os gols aí também no primeiro bloco. E o Bruno Oliveira selando a sorte do time do Maringá, 5x2. Olha, primeiro eu queria falar com o Marlos. Como é que você encontrou e como é que está hoje o preparo físico do Fosso Cataratas? Boa tarde, primeiramente. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui falando com o pessoal do TV Canal 10. Nós pegamos e encontramos a equipe do Fosso Cataratas de uma maneira até não peculiar para o esporte. Chegamos a 14 dias da estreia do Campeonato Paranaense da primeira divisão mais importante, acho hoje, do Brasil. E com o elenco totalmente reformulado, formado às pressas. Muita gente vindo de pré-temporada, muita gente vindo de férias. Muito garotão, né? Muitos jovens, isso. Pegamos uma equipe praticamente desmontada e tivemos que correr contra o tempo. Os três primeiros jogos, como eu sempre venho falando, a gente teve muitos problemas, foram três derrotas. Foi para esquecer mesmo. Logo depois a gente teve uma vitória contra o Cascavelense. Aí foi começando a engrenar, a equipe começou a entrar nos eixos. E aí quem foi chegando na equipe conseguiu suprir as necessidades que nós tínhamos. Então, nós encontramos um patamar, hoje eu digo, que para todas as imprensas que eu dou entrevista, eu falo da equipe, a gente está 90% da nossa preparação física. Falta 10%, que isso é adquirindo a performance durante toda a temporada, né? Tem algum jogador que preocupa para a quarta-feira? Para a quarta-feira, por enquanto, a gente só está sem o Roger mesmo, né? O Roger tem essa fratura no pé esquerdo dele, provavelmente vai ficar mais uns 20 dias parado. Não sabemos ainda o segundo raio-x que ele fez, como é que foi. E o Dereck sentiu desconforto no adutor da coxa direita durante o treinamento, até que ontem ele entrou em quadra, ele foi junto, mas acabou não entrando. São essas as duas dúvidas que a gente tem, né? No restante, acho que para o dia 10 vai estar todo mundo apto para o jogo, sim. Quer dizer, após, no dia seguinte, folga, né? Do jogo em Maringá, mas você que está vendo o tape já sabe que nesta quarta dia 10 tem mais o primeiro jogo da fase seguinte. Vamos agora fornecer para vocês a composição. Primeiro o resultado, né? Vamos primeiro para o resultado da última rodada que definiu os 12 classificados, os três do rebolo. Pato Branco ganhou de 3 a 0 da CF Cascavel, Copagril perdeu em casa para o Cascavel 2 a 0, Guarapuava meia dúzia, Marreco 2, Ivaí 1, Quedas do Iguaçu 3, o Moarama 1, Fosfo de Sal também 1, Paranavaí 4, Ponta Grossa 0, Marreco 2, Maringá 2, Fosfo de Catarata e 5. Com isso, a classificação. Cascavel entrou em quadra na última rodada como quarto colocado e terminou em primeiro. Você vê como é equilibrado? E não fez, ganhou apenas o jogo da Copagril 2 a 0. Não jogou com o líder, nem com o vice-líder, nem com o terceiro colocado. Jogou com o quinto colocado no momento, que era a Copagril, e ganhou o jogo. Mas ganhou por ganhar. De repente, entrega o troféu Jorge Cudre para o Cascavel. Por quê? Porque o Maringá perdeu, o Ponta Grossa perdeu, e o Moarama empatou. Então, deu o Cascavel em primeiro, com 28 pontos. Em segundo, o Moarama, Maringá, perdão, 28 pontos também. Terceiro, o Moarama 27, em quarto, o Ponta Grossa 26. O Pato ficou com 23. A Copagril ficou com 22. Em sétimo, nós tivemos Campo Morão, que faz um mês que não joga, cumpriu seus 14, 15 jogos, 14 jogos bem rápidos, 20 pontos. E aí nós temos o Fosfutsal com 19. ACF de Cascavel com 18. O Fosfocataratas com 16 na décima posição. Décimo primeiro, o Marreco de Francisco Beltrão com os mesmos 16 pontos, mas aí o confronto direto. Duas equipes é confronto. E décimo segundo, o Quedas do Iguaçu, que ganhou do 3 a 1, foi a 15 pontos. Os últimos três vão jogar um torneio, turno e retorno, entre eles. Que é o Guarapuava, que ficou com 14. O Paranavaí também, 14. E o Ivaí com 11. Depois de todos os resultados, se o Fosfocataratas tivesse perdido para o Maringá, ele teria terminado em penúltimo lugar e no rebolo para cair para a série prata. Então veja como é que fica. E a composição dos grupos ficou assim. O grupo A, o primeiro do grupo, o primeiro colocado Cascavel, o quarto colocado Ponta Grossa, depois Copagril, depois Fosfocataratas e Quedas do Iguaçu. Olha a chave. Cascavel, Ponta Grossa, Copagril, Fosfocataratas e Quedas. Outro grupo eu acho que é mais suave. Maringá, o Morama, Pato Branco, aí vem Campo Morão, ACF e Marreco. Equipes que eu considero pouco, mesmo o Campo Morão tendo feito uma bela campanha, acho que o Campo Morão, ACF e Marreco são inferiores a todos os outros do grupo A. Posso estar enganado, mas pelo que deu para ver aí, é isso aí mesmo. Aliás, o Jaysson, o nosso amigo Jaysson, está no Campo Morão. Voltou do Baixa Cristão, Azar Cristão, não sei que Cristão, onde voltou. Será Cristão? E está no Campo Morão, um pivô também muito forte. Muito bem, você está na televisão, canal 10, no programa Feras do Esporte. Eu estou aqui com o Felipe Papão e o Marlos Francisco, preparador físico e pivô da equipe. Marlos, como é que foi esse jogo em Maringá? A ida deve ter sido complicada, né? Todo mundo vai se perder, vai para o rebolo, mas acaba o emprego em 15 dias, né? Tem tudo isso também, né? Foi pensando nisso que o grupo se superou? É, na ida, na viagem, a gente ficou, a gente, tipo, eu pensando, eu pensava só nos outros resultados, se ia dar certo ou não. Tipo, eu não estava pensando na nossa vitória. Eu não estava muito confiante. Mas aí nenhum deu certo, né? Mas aí nenhum deu certo. O Parapola ganhou, o Quedas ganhou e o Paranavaí ganhou, quer dizer, mas vocês não sabiam ainda. Só que é, tipo, a hora que a gente viu a possibilidade que a gente podia ganhar, lá dentro, na casa do Maringá, a hora que a gente colocou o pé no chão, ó, a gente vai ganhar. Vai ganhar. Aí a gente viu que dava para ganhar os caras, independentemente se estavam disputando títulos, se estão disputando liga ou não. A gente chegou lá, colocou a bundinha no chão e todo mundo deu o sangue lá dentro. E é isso que está valendo agora, né? A gente está entre os 12 e os 3 que eu acho. Você é filho de catarinense? A gente fala, é isso que está valendo agora, como se fosse lá de Itajaí. É. É mesmo? É convivência com o Marcinho. Aliás, o Marcinho fez um partidaço ontem lá. Além de fechar, no quarto, estava 3x2, goleiro linha, faltando aí 3, 4 minutos. Há muito tempo, ele pegou e acabou fazendo o gol por cobertura como goleiro. E aí deu uma aliviada realmente. Aí eu senti que o Maringá baqueou no 4x2 e deu uma baqueada. Marlos, então agora é preparar a meninada para frente, né? É, temos agora uma missão um pouco mais complicada ainda, né, Oliver? A gente tem aí uma chave muito difícil, adversários muito equilibrados, 3 equipes de Liga Nacional, que vão entrar em duas competições ao mesmo tempo. Então, duas equipes, desculpa, e o Ponta Grossa, que eu considero uma equipe que poderia estar disputando pelo elenco que tem. Também tem a equipe do Fosso Futsal aí, que está engrenando, engrenou, ganhou jogos muito bons, fez um ótimo resultado no Marama também. Será um clássico aí da cidade novamente, a gente vai poder se enfrentar. E a equipe do Quedas, que a gente teve um resultado adverso lá em Quedas do Iguaçu. Então, nós estaremos aí conscientes de que temos que ter uma preparação ainda maior para essa segunda fase. Temos também aí a Taça Brasil Sub-20, né, que nós vamos ter que fazer um planejamento Eu ia te perguntar, eu até coloquei no primeiro aqui com o Bill, no primeiro bloco. Então, vamos direto ao assunto. Você tem aí o Grupo Sub-17, tem Taça Paraná agora. Você tem o Grupo Sub-20, tem Taça Paraná e Brasil, tudo em julho. E ainda tem o adulto. Como é que vai ser conciliar tudo isso? Vai se perder, não? É meio complicado, né, Alguer? Mas a gente vai fazer um planejamento, na medida do possível, que seja importante para a manutenção da performance desses atletas. Eu vou ter que me dedicar um pouco mais agora a essa parte da Taça Brasil Sub-20. Nós teremos ainda, até o dia 10, a preparação com o adulto, que eu consigo conciliar os dois, né, o adulto com o Sub-20. E depois a gente vai estar aí priorizando, com certeza, a Taça Brasil Sub-20 e a equipe Sub-20, né? Vai dar tempo de conciliar tudo. Vai, vai. Vamos dar um jeito, né, na medida do possível, a gente vai dar um jeito. Tá certo. Obrigado pela tua presença aqui no canal 10. Eu que agradeço ouvir, queria aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para o pessoal lá de Santa Helena, que está sempre ligadinho aí na programação. Isso é bom, isso é bom. A gente manda o site para estarem assistindo, com certeza vão estar assistindo a nossa entrevista. Um abraço para minha mãe, para minha família toda e obrigado pela oportunidade novamente. Volte sempre. Bicho Papão, quer dizer, Felipe Papão, obrigado pela tua presença aqui. Boa sorte e que continue fazendo gols e mais gols. É, graças a Deus. Tem um futuro bom pela frente aí. Obrigado pela oportunidade. Volte sempre. Muito bem, o Fera do Esporte vai mais um rápido intervalo e depois nós vamos falar com o Paulinho Cruciak. Falamos até agora do Fosso Catarato, mas o Fosso Futsal também chegou e chegou, inclusive, em melhores condições, uma posição, duas posições a mais que o Fosso Catarato. E merece todo o nosso respeito e o Paulinho Cruciak vem fazendo um trabalho de recuperação, perdendo os jogadores que foram embora, saíram do grupo, trocou o técnico e o Paulinho consertou a equipe no meio do caminho. Porque se você pegar no começo, aí você faz do teu jeito. Agora, pegar no meio e consertar, as coisas ficam um pouquinho mais difíceis. Voltamos já com o nosso Fera do Esporte.